Música Eu acho que nós preparámos antecipadamente todas as situações Uma enorme confiança Sabeu que ia ser difícil e todos eles foram difíceis Eu sou muito feliz por minha equipe Que, desde o segundo jogo, nos homilos Quando ganhamos 4-0 em casa Acho que todos estávamos, mas sempre com o pé atrás Porque tudo é possível O que nos levou a conseguir a classificação para a Champions League Eu acho que foi a confiança que tivemos em cada jogo Viva o leão! Viva o leão! Sim, tudo começou em junho Quando a equipa estava muito desfalcada, sem jogadores Estava tudo na seleção E do Mali, portanto, nós já sabíamos Foi uma pré-epoca diferente do que era normal Nós, inclusivamente, fizemos os primeiros 15 dias Aqui em Rentes e não fomos para fora Porque, de facto, queria que toda a gente chegasse Todo o grupo, toda a nossa família A difference da vida A competição Temos que Temos um dia muito difícil Com um dia muito difícil Com um dia muito importante Com um dia muito difícil E com um dia muito importante E com um dia muito importante Para a poder da equipe Mas, um dia muito simples E com um dia Vamos ao dia A competição Eu acredito que foi uma boa trabalha que fizemos. Na época eu também estava com aquela... Será que vai dar? Será que não vai dar? Depois também, nós, por favor, matamos sempre os antaxas, todos juntos, os guarda-feitos. É uma maneira de nos unirmos mais e conversar sobre tudo. O ambiente foi sempre excelente, este grupo de trabalho. E quem esteve conosco, toda a gente apercebi-se que o facto do nosso grupo é um grupo coeso, consistente. o nosso companheiro, o nosso companheiro, o Hernani, nos colocou coca-cola, e, antes de colocarmos patatas, nos colocamos com a coca-cola, nos colocamos com a coca-cola. Não vou esquecer nunca. Eu acho que aí não estamos muito bem sorgidos, porque cantores não temos sorte. Eu acho que tenho outros, antimanicas lá, titanem, e dormir saem. E o pior é o ser medo, assim. Não tem jeito. Sempre ser medo. O pior é o ser medo. Pfff, ser medo horrível. O ser... O ser... O ser... O ser... Ele não canta. Só não canta. Mas ele gosta. Gosta muito mal. Dimo! O super, super chancel! Olha a cara e a pata! O super! O super! O aspecto negativo deve de utilizar , que foi a lesão do Costas Fortunes. Esse facto foi um aspecto negativo que aconteceu em estágio, mas infelizmente faz parte do futebol. Foi muito difícil. Eu acredito que na primeira temporada, não jogamos tão bem. Não tinha dúvida que ia ser diferente, mas para mim acho que o jogo mais difícil seria o primeiro, com certeza, por vir de férias, só treinamento, que quando é jogo é difícil. A vitória presença foi o mais difícil, o primeiro jogo, porque era o nosso primeiro jogo oficial. E, portanto, esse era o primeiro jogo. Normalmente tem um cariz de grau de dificuldade, mas acho que o primeiro jogo em casa também foi fantástico. Eu acho que a qualidade maior nossa, que está bem diferente da temporada passada, acho que a gente não sofreu gol. E também fazer. A gente, desde a temporada passada, criava muito, mas não fazia sempre. Mas o fator mais importante, eu acho que foi os jogos em casa, com os adeptos, com o público que nos ajudou imenso. E fomos nós que tornámos os jogos fáceis. Para dar a estocada final no adversário. Por isso é que eu digo que nós, em muitos momentos dos jogos, fomos inteligentes e pacientes para, num momento certo, freir o adversário. O que nos faltou, se calhar, época passada, talvez seja... A equipe, em si, o grupo. Nós temos um bom grupo, mas... Às vezes falta só aquela coisinha. E se calhar eu acho que é isso que nós temos este ano. O grupo está mais forte. Já nos conhecemos o ano passado. E é isso. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A gente que se engane, não me apanou, não me apanou, mas não me apanou, não me apanou, não me apanou. Como é óbvio, os guarda-reds trabalham sempre de maneira diferente. Tenho um trabalho específico sobre o penalti que eu defendi, por exemplo, sobre o penalti que eu defendi contra o Bazaq Saeed. Nós trabalhámos isso e eu tive algumas informações. Sabia que os últimos três penaltis eu tinha batido do lado esquerdo, por isso aguentei depois sair. Felizmente defendi. Mas se olharmos para o jogo da Turquia, ganhámos um zero, foi muito bom. Mas sabíamos da qualidade do Istambul e era um resultado perigoso. Calharmos equipas muito boas, as três, equipas com nome, com história na Champions. O Bazaq Saeed, não, não, mas era devido ao campeonato que fez e os nomes de jogadores que tinha lá. Era muito difícil, mas nunca falámos sobre isso. Ameu! 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 A CIDADE NO BRASIL Eu acho que no último jogo, o último jogo em casa com o Karaz Naldar, volto a dizê-lo, eu senti que nós, a partir dos 80 minutos e da forma como estávamos, tinha a noção que nós podíamos fazer o terceiro e o quarto e que era importante. Foi um excelente jogo para nós, é um passo de conseguir a classificação e foi uma grande vitória. A CIDADE NO BRASIL COMPLETE NO BRASIL COMPLETE NO BRASIL COMPLETE NO BRASIL Um passo a lhe bem dado para poder sonhar com o que a gente tinha na cabeça de passar para a fase dos grupos. E com esse jogo que eu mantenho, pessoalmente, é uma ótima passo para a assiste que eu fiz no Bodense. E conseguimos, conseguimos, conseguimos o 4º gol e ganhamos um novo gol. Eu queria dedicar esta noite e esta vitória ao Dimos, pelo falecimento do pai de hoje. E, portanto, para ele um grande abraço e o quanto é doloroso neste momento tão complicado para ele. Um grande, um especial abraço para ele. Então, o que eu quero de todos é que esqueçam de não esquecer esta noite e começamos com o Krasnodar de zero. Por favor, se concentra, esqueça o resultado e começamos com o começo, então podemos ser seguro que o que vai passar. Claro que no futebol tudo pode acontecer, mas eu acho que pelos jogos que viemos fazendo e jogando muito bem e fazendo um panacardo assim elástico, eu acho que era muito difícil. A gente não se classificava para a fase de grupos. Foi um jogo muito complicado emocionalmente, porque sabíamos que eles iam entrar com tudo e nós tínhamos 4 golos de vantagem, mas não podíamos sofrer um, dois golos, porque ia ser muito difícil depois conseguir manter. Infelizmente, sofremos um golo aos 10 minutos. Não queríamos e temíamos isso. E o público fez muita pressão, mas depois de sofrer o golo, o nosso objetivo, e foi esse o objetivo, foi levar a bola para a frente, para eles perceberem que nós estamos ali para jogar, para empatar, para ganhar. Eu acho que é um sonho de todos os jogadores, né, jogar uma Champions League e eu não era diferente. Nunca tive essa oportunidade e graças a Deus vou ter agora, ainda mais com o meu bebê, que tenho certeza que eu vou contar essa história e ele vai se orgulhar, ainda mais fazendo bons jogos. Se Deus quiser, conseguir fazer boas vitórias contra as grandes equipes, que é o nosso objetivo, que eu acho que a gente não está indo para ser só mais um. E de jogo para jogo fomos ganhando, fomos jogando melhor e conseguimos o objetivo, mas ao início pensávamos que era muito difícil. Grandes jogos, grandes palcos, uma enorme vontade de voltar a ter grandes noites que nós temos tido ultimamente, não é fácil jogar no KSKX. Não, por acaso não, estava confiante na equipa, em mim e no resto da equipa. Não só se fosse mesmo azar, mas estava confiante que íamos conseguir. E aí, nós continuamos pensando. Música